Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo de Enigma. O vídeo de Enigma de hoje é um vídeo que vocês gostam, né? O Copsicle, esse da Polônia. Esse Copsicle é de uma estrela da Polônia, né? Uma estrela que ele dá o código de 888, três vezes. Já foi estudado esse Copsicle, entendeu? Apareceu na Polônia há muito tempo já. Primeira vez que apareceu foi em 96. Fizeram um estudo, vou estar mostrando até o detalhe para vocês aí no vídeo, que estavam passando aí, as explicações, os estudos, os cálculos que eles falaram, dessas 888, a soma. Estava falando a respeito disso, as fotos da estrela, vou estar mostrando a primeira foto para vocês verem aí. Pause o vídeo, veja a foto, uma obra de arte. Bem, já passada a foto, vou estar mostrando o detalhe dela, elas são amados 888, mas diz que ela está em evolução, né? Que ela está evoluindo, que ela pode estar 8 estrelas, como pode ter 9 estrelas, né? Que são somatórias, a arte que rolou, como pode começar com 3 estrelas, Copsicle, no começo, mas não foi relatado isso. E pode com o tempo aumentando, como fosse uma coração de estrelas, que aumenta o número. De 3 para 5, de 5 para 8, de 8 para 9, entendeu? Dizem que ela está em evolução, a somatória, e dizem que essa esteira também tem a ver, né? Que é a Capasco Cristã, tem a ver também, Capasco Cristã, entendeu? Então, ela tem bem interessante, tem uns cálculos, uns estudos, os detalhes que eu estou mostrando para vocês também, bem interessante aí no vídeo, eu vou estar comentando o primeiro detalhe para vocês verem, depois que eu estou mostrando mais dois detalhes. Espero que vocês gostem e deixem o seu curtida no vídeo, tá? Bem, já passaram o primeiro detalhe, eu vou estar passando as fotos da esteira aí, tá? Estudei o nome de esteira fractais, é que tal, né? Porque é uma esteira que está em evolução, ela diz que ela, conforme os anos passam, ela está evoluindo. E as pessoas que estão estudando ela, estão fazendo somas, cálculos, e ela leva um cálculo de números, assim como fosse de somas, que poderia até haver com outros Scope C, que já apareceu o somatório, porque é uma coisa muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Essa foi a primeira que eu vi do Scope C, que tem uma soma, que tem uma matemática, que envolve até a matemática, porque quem gosta de matemática, vai até gostar dessa somatória que eu vou mostrar aí, tá? Quem gosta de fazer cálculos gigantes, né? Quem é fé em matemática, fé em esses cálculos, vai adorar. E vocês colocam aí, se for até você calcular, né? Você vai gostar também de fazer o cálculo também, para saber se o cálculo vai dar o igual que dá no detalhe, né? Você vai dar alguma coisa que vai estar no detalhe aí do seu estilo. Até você vai ter essa oportunidade de calcular, que eu vou estar mostrando aí um detalhe para vocês, para vocês tirarem a dúvida, para vocês e vir aí, entendeu? Se o cálculo teu é diferente, você pode até falar no vídeo um detalhe, mas o cálculo não deu igual o do vídeo, não. O resultado não, deu outro. Deu menos, deu mais. Você pode até deixar aí, tá? No vídeo aí, eu não vou achar ruim. Vou estar mostrando agora o segundo detalhe, que está com cálculos, que está com a somatória da estrela. Você vê mesmo, é real, gente. Verdadeiro isso. Não é nada falso, é verdadeiro mesmo. Bem, já passou, deu detalhe. Nós estamos mostrando outro detalhe, nós estamos mostrando mais fotos aí dessa estrela aí, tá? Mas é interessante, né? Dizem muito que essa é uma obra de arte, mas dizem também que foi os alienígenas que fazem isso, né? Mas eles somaram e contaram somas e números envolvendo elas. Esse tema aí, bem interessante. O primeiro foi 96, o outro apareceu em 2020, né? Teve muitas aparições, o mais recente foi 2020. Mas teve esses cálculos, tem o cálculo de 96, tem o cálculo recente. Essa estrela, entendeu? Esteira fractal que eu dei o nome. Esteira fractal. Esteira fractal, o nome que eu dei para ela, tá? Aí eu vou estar mostrando o terceiro detalhe, outra somatória dessa estrela, mais detalhada, como eu falei. Você pode somar, se tiver errado esse resultado, você pode até botar aí no vídeo que eu não vou achar ruim. Vocês podem fazer até a soma de vocês aí, para quem gosta de fazer matemática. E quem é bom e é fiel, né? Por isso que eu estou deixando aí para vocês essa informação. É muito importante que eu deixasse um detalhe aí, entendeu? Faz parte do vídeo e dá mais conteúdo para o vídeo, né? Fica mais interessante para quem gosta de servir de enigma. Em ver a soma, entendeu? Quando eu posso, minha gente, contar a soma do Scope 5, que nem sempre todos vão contar a soma. Mas o que eu encontro, eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? Passando aí no vídeo. Bem, já passaram o detalhe. Pausa o vídeo, se for fazer a soma, se for escrever, entendeu? O número que você viu da corações, pausa o vídeo, depois você continua. Faça a soma, vê se vai dar a mesma coisa, o que deu ali, entendeu? Daquela soma, que está no detalhe. Eu estou mostrando mais uma foto aí da estrela aí, passando para vocês. É interessante e é, né? E mais interessante ainda, que chegaram a fazer um cálculo dela, né? E descobriram que o Scope 5, ele está evoluindo, entendeu? Que evolui, quer dizer, eles até inverterem mais, mas eu estou passando para vocês. Inverteram, botaram, é ao contrário. Inverteram da foto original, fizeram a invenção e fizeram o cálculo. Você vê como interessante, entendeu? E descobriram que o Scope 5 estava evoluindo, né? Ela estava em evolução. Você vê que interessante. Mas não é um enigma solucionado, são cálculos, tudo. Mas não é uma solução ainda, entendeu? Mas quase próximo de resolver esse enigma. Quase próximo de resolver esse enigma. Espera aí, entendeu? Por pouco que não foi resolvido, por pouco. Mas chega perto. O primeiro passo, a primeira pista, sabe que ele é enigma. O segundo, o Scope. Mas por pouco não foi resolvido, né? Por muito pouco. Mas é isso aí. E até o próximo vídeo de enigma. E fui! E até o próximo vídeo de enigma.